Eu vou fazer esse vídeo de como ancorar, fundear, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Isso é para os barriga-verde, por bucho inchado, como a gente chama aqui, os cafos sul. Eu tenho 40 metros de amarra, vou tentar filmar aqui, 40 metros de amarra, não sei a profundidade, não sei, não sei a tensa do fundo, sei que eu vou largar o ferro. O motor está em neutro, soltando toda a amarra, vou soltar tudo o que eu tiver, largar tudo. E o que é que eu posso fazer? Dar um reverso. Para esticar a amarra. Quando eu ver que ela segurou, eu paro. Vamos ver, quando segurar eu digo. Agora. Segurou. 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 Está ancorado. E o meu giro. Não importa. Aqui não tem nenhum obstáculo que possa bater. Nada. Para nenhum lado. Se eu fosse pescar, eu estava ancorado. Agora só, não vai ser fácil de eu puxar. É muito difícil com a mão só fazer as coisas. Vamos lá. Isso é para a moçada que não sabe. Para quem já sabe, eu já tenho uma ideia de como é. Segurou muito bem. Poderia ficar aqui, encurtar mais a marra. Já soltou. Desculpa a qualidade do vídeo, mas não é fácil fazer com a mão só. Foi eu mesmo que fiz essa âncora. E é isso. Caso queiram fundear em algum lugar, ver qual é a... se tem alguma coisa de lado, alguma vara, alguma pedra, algum barco. Porque caso o barco faça algum giro, o vento ronde para outro lado, ronde para um lado, o barco vai girar. Aí vai bater. Mas aqui não tem nada. Portanto, eu podia largar toda a marra. Sem problema.